Sente o grave do mega badito com o fichiro DJ, DJ, DJ milho, solta a putaria Chegou ele, o brabo, DJ Brené e PZS Paz, só manda de ti Ei, caralho Quem anda é nóis, comédia O papo é réu pra depois falar que não avisou Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser esculachado Onde você está ouvindo aí? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração I wanna fuck it pro seu RD veio de novo I wanna fuck it pro seu RD veio de novo E eu falo pra você o funk, o funk quanto quis Aquecer tá maneiro Fogo, fogo, fogo no ponteiro Fogo, fogo, fogo no ponteiro Jardim tá pra dentro do baile, até dentro do banheiro Fogo, fogo, fogo no ponteiro Fogo, fogo, fogo no ponteiro No baile ela joga tchaca, no baile ela joga tchaca Novinha safadinha você é minha predileta No baile ela joga tchaca, é, ela joga tchaca Novinha safadinha você é minha predileta No baile ela joga tchaca, é, ela joga tchaca Novinha safadinha você é minha predileta Tá me fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão enquanto eu aperto um fiquim Melhores amigos, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando um pouquinho Faz a pose, faz a pose Tava, tava revoltado e ele ficou de frescura Ontem na neurose foi dormir de picadura Ontem na neurose foi dormir de picadura Ontem na neurose foi dormir de picadura Tava, tava revoltado e ele ficou de frescura Ontem na neurose foi dormir de picadura É o chefe da putaria, né, gorra? É ele mesmo, DJ Neely Tava, tava voltado e ele ficou de frescura